E aí afiliado Brype, beleza? Edson aqui, nesse vídeo eu vou te ajudar a instalar a tag do Google Ads aqui na Brype E por que você tem que aprender a fazer isso, filho de Deus? É o seguinte, quando você for criar sua campanha lá no Google Ads E começar a fazer as suas primeiras vendas de produtos aqui da Brype, o que vai acontecer? Se você configurou o pixel do Google Ads na Brype, a Brype, plataforma da Brype, vai começar a enviar os eventos lá para o Google Ads E a partir do momento que o seu Google Ads começa a receber os eventos, o que acontece? A sua campanha vai ficando mais inteligente e você consegue otimizar a sua campanha para vender mais e mais aqui na Brype Olha só como é simples fazer isso Você vai acessar o painel da tua Brype, você vai vir aqui em produtos, produtos que promovo Dessa forma você vai ter acesso a todos os produtos que você já se afiliou e já pode começar a divulgar para vender como afiliado Olha só, aqui eu já tenho vários produtos que eu já me afiliei e para o nosso exemplo aqui da aula eu vou pegar o produto Ia Lurone Caps Vou pegar esse produto aqui, vou clicar aqui no botãozinho de ver detalhes e a gente vai começar a instalar a tag do Google Ads aqui na Brype a partir de agora Desconsidere essa mensagem aqui porque a gente está no feriado e está aparecendo isso aqui, beleza? Vamos lá, você vai descer aqui abaixo e aqui você vai ter detalhes do produto, os seus links tradicionais de afiliado e aqui abaixo Campanhas, é isso aqui que interessa para a gente, então a gente vai configurar o pixel do Google Ads aqui em campanhas Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tag do Google Ads, vai criar o pixel, vai pegar a tag do Google Ads, vai instalar aqui na Brype Depois a gente vai criar a campanha e a gente vai pegar o link da campanha para colocar no Google Ads para a gente anunciar Então, nova campanha e aqui você coloca o nome para esse cadastro, aí esse nome aqui não vai aparecer para ninguém, é mais aí para a tua organização Prontinho, dei o nome aqui para a minha configuração e aqui você vai selecionar a página de destino, ou seja, aonde que você vai instalar esse pixel Então aqui você tem que ver quais são os links que o produtor disponibiliza para você Nesse caso aqui, para esse exemplo, eu vou instalar o pixel na página de vendas principal do produto Legal, selecionei aqui a página de vendas e agora eu tenho que selecionar o pixel Então se eu clicar aqui, olha o que acontece Nesse produto aqui, eu não tenho nenhum pixel instalado ainda Então o que a gente faz? A gente clica aqui para criar o pixel Percebe que vai abrir aqui o pixel para a gente configurar em uma nova aba Então aqui está a nossa campanha, fica tranquilo E aqui agora a gente vai pegar o pixel lá do Google Ads e vai colocar aqui na Bripe nesse produto Vamos lá no Google Ads Beleza, o que a gente tem que fazer agora? Criar a tag de conversão e colocar essa tag de conversão do Google Ads lá na Bripe Então o que você vai fazer? Vai entrar no teu Google Ads, vai vir aqui em ferramentas e configurações Na coluna métricas, você vai clicar aqui em conversões Na aula passada que foi a aula de monetize e eu te mostrei como você criava isso aqui passo a passo Vou fazer novamente para você ver Nova ação de conversão Site E aqui você pode colocar qualquer site, tá? Como lá na aula de monetize eu coloquei g1.com Puxou aqui o g1.com Se você, se tiver em branco aqui para você, se você tiver na dúvida Pega o seu pixel lá, desculpa Pega o seu link de afiliado lá na Bripe e pode colocar aqui, ó Então você vai vir aqui na Bripe, vai pegar o teu link de afiliado E vai colocar aqui na, cadê? Aqui, ó, aqui no Google Ads Aqui você pode colocar qualquer site, ó, g1.com É só para verificar, tá? Vai dar um errinho aqui, ó, esse erro é normal Aí você vai descer e vai clicar na opção de adicionar uma ação de conversão manualmente Vai clicar nessa opção Como você quer vender na Bripe, o que você faz? Aqui você pega a ação de conversão, vai ser compra Nome da conversão Vou colocar aqui, ó, caps Aqui você coloca o nome que você quiser Usar valores diferentes para cada conversão Eu vou usar isso aqui, por quê? Porque esse produto, ele tem vários, como posso dizer Ele tem vários pacotes, né, vários combos Então, o valor de conversão vai ser diferente Então aqui eu deixo usar valores diferentes para cada conversão E aqui eu deixo um, porque dessa forma A Bripe vai enviar as informações para o Google Ads De acordo com a minha comissão Então se a minha comissão for R$78,00, vai vir R$78,00 Se for R$200,00, vai vir R$200,00 E assim por diante Aqui embaixo, eu mantei como todas É recomendado para compras Porque todas as conversões têm valor Ou seja, valor monetário Aqui abaixo, na janela de conversão Eu não mexo em nada Eu deixo da forma que está E aqui embaixo, eu vou clicar em concluído E salvar e continuar Então a primeira etapa que a gente já fez Que foi criar a ação de conversão Ou seja, foi criar o pixel de conversão A tag de conversão do Google Ads E a próxima etapa agora É a gente pegar esse pixel de conversão E colocar na Bripe Então está aqui É preciso incluir tags para uma ação de conversão Tag do Google Isso aqui você não mexe O que importa para você é isso aqui O Snipt de evento Se você clicar aqui no Snipt de evento O que vai aparecer aqui para você? Vai aparecer o evento O seu código desse evento Desse evento de compra que você acabou de criar Recomendo que você pegue um bloco de notas Para fazer isso aqui Vou copiar E vou colar esse código aqui No bloco de notas Por que eu estou colando aqui? Porque aqui fica mais fácil de copiar E jogar na Bripe Então o que eu faço? O que importa aqui para a gente? Aqui, evento de conversão Então o que você vai copiar aqui? Então o seu Google Ads tem um código Esse código aqui vai aparecer Em todas as tags de conversão Que você criar Lógico que esse código aqui É o código do meu Google Ads E o seu vai ser diferente Mas sempre que você criar uma tag de conversão Esse primeiro código aqui Ele vai se repetir Aí depois tem um barrinho aqui Aí depois do barra Vai mudar o código Isso aqui é o evento de conversão Vou selecionar aqui Do aspas até o final aqui Até a última aspas Copiei Ctrl C Vou jogar aqui embaixo Joguei esse código aqui embaixo Deixa eu aumentar para você ver É esse código aqui Então eu copiei isso aqui Até aqui o aspas De aspas a aspas E joguei aqui embaixo Vou jogar aqui no centro Tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos na Bripe Então agora a gente vai cadastrar aqui na Bripe O pixel que a gente acabou de criar Aonde? No Google Ads Então aqui você vai dar o nome aí para o teu pixel Vou colocar assim ó Pixel Google Ads e a Lurone Caps Que é o nome do produto Nota Não precisa preencher nada Checkout aqui para você Se você clicar Não vai aparecer nada Campanha também Não vai aparecer nada Porque você aqui não Você não criou a campanha ainda Opa Volta aqui Executar pixel no boleto Se você quiser executar Você pode manter isso aqui ligado Se não desliga Vou manter ligado Executar esse pixel no Pix Se você quiser manter ligado Se não quiser desliga Vou manter o meu ativado Aqui que vem a sacada ó Configurações do pixel Quando que o pixel Quando que esse pixel de conversão que você criou vai ser executado Ou seja Quando que a Bripe deve enviar lá para o Google Ads os eventos Somente no checkout Ou seja Só quando a pessoa chega no checkout Se você quiser Você marca essa opção Somente na página de obrigado Ou seja Somente após a pessoa realizar a compra Finalizar a compra E cair na página de obrigado Ou seja Ela realmente fez a compra Aí a Bripe envia os eventos lá para o Google Ads Se você quiser isso Somente a página de obrigado Ou seja Somente compra Que é o Purchase E você marca essa opção Se você quiser nas duas Nas duas opções Initiate checkout e Purchase E você marca essa opção 3 Bom Aqui eu vou deixar apenas compra E aqui você escolhe Se você quer receber o valor total Ou seja O valor total do produto Vamos supor que o produto custe 500 reais Se você colocar valor total A Bripe vai enviar o evento de compra para o Google Ads E vai enviar o valor cheio de conversão Ou seja Que é o valor que o cliente final pagou 500 reais Se você colocar aqui sua comissão Vamos supor que a comissão seja 50% 50% daria 250 reais Nesse caso aqui A Bripe vai enviar para o Google Ads O valor de 50% Ou seja 250 reais Se você quiser receber um valor fixo Você vai clicar aqui E vai colocar o valor Eu prefiro usar o valor da comissão Ou seja O que me interessa É a comissão que eu vou receber Como a gente está instalando A tag do Google Ads na Bripe Selecione a plataforma Então você tem que selecionar aqui o que? Google Ads Cadê? Aqui ó Google Ads Aqui ó ID do pixel do Google Ads Aqui ó AW O código Barra O label de conversão Que é justamente esse código aqui ó O código A barrinha Mais o label de conversão Copia todo esse código aqui Ctrl C Aí tu vem aqui E cola esse código aqui Feito isso Aqui atrás da minha imagem ó Aqui atrás Você não está vendo Mas tem um botão verde de salvar Clica em salvar Beleza Então o que aconteceu aqui? Isso aqui se desconsidera Ó A gente acabou de fazer o que? Configurar o pixel Aqui na Bripe Então você vai voltar aqui agora Onde você estava criando a campanha Só que se você clicar aqui Não vai aparecer Por quê? Porque a gente tem que atualizar a tela O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em salvar Vamos clicar em salvar Depois que salvou Ok Aí você dá um atualizar Olha só Atualizou? Vamos voltar aqui embaixo novamente Vem em campanha Tá aqui a campanha que você acabou de criar Vem aqui ó Cadê? Tá meio que travando aqui meu PC Clica aqui em editar Agora sim vai aparecer aqui ó Pixel Se você clicar aqui Vai aparecer o pixel que a gente acabou de criar Que é esse pixel aqui Que tá aqui ó Certo? Que é esse mesmo pixel que a gente acabou de criar aqui Show de bola Feito isso O que que tu vai fazer aqui agora? Tu vai clicar em salvar Salvou Tudo ok Prontinho Bom, depois que você cria a campanha Vai aparecer aqui embaixo A campanha registrada Esse aqui é o código da tua campanha Mas Edson Qual é o link que eu vou usar Pra divulgar esse produto aqui? Então você vai clicar aqui em links Deixa eu só tirar aqui a minha webcam Se não você não vai conseguir ver Aqui ó Tem esse botãozinho aqui de links da campanha Você vai clicar aqui Tá aqui ó URL da campanha Essa URL aqui Ctrl C Vou jogar Vou jogar aqui no bloco de notas Pra você conseguir visualizar Joguei aqui embaixo Tá? Ó Joguei aqui Beleza? Se a gente voltar aqui agora Você pode usar esse link aqui também Esse link aqui é como se fosse uma pre-cell Tá? Você pode usar qualquer um desses dois links aqui Tá? Bom, o que que acontece? Se você fechar aqui E se você vir aqui em editar essa campanha Quando a gente puxou o pixel aqui ó Tinha esse link Você vai ver que a URL da campanha É exatamente a mesma que está aqui ó Tá? É o mesmo link E se você vir aqui No pixel Que você acabou de cadastrar Lembra que inicialmente Quando você estava configurando o pixel Não tinha Deixa eu aparecer aqui Não tinha essa opção aqui ó Pra você de campanha Então já puxou aqui ó A campanha automaticamente Por quê? Porque a gente vinculou esse pixel aqui Que a gente cadastrou Aqui nessa campanha Tá? Show de bola Vamos voltar aqui Então o que que acontece? Você está com o pixel configurado Beleza? Pixel configurado E a campanha configurada Pra divulgar esse produto Clica aqui no seu link Você pode usar esse link aqui Que é o seu link de afiliado Da campanha Já com o pixel cadastrado Só que você pode usar esse link aqui também Que é como se fosse uma precel Tá? Agora presta atenção Porque isso aqui é bem importante Show de bola Você aprendeu a colocar o pixel do Google Ads Aqui na Bripe Só que tem um porém O Google Ads Ele não gosta muito Desses links aqui da Bripe E também ele não gosta dos links da Monetize E por que isso? Porque essas plataformas trabalham com produtos Conhecidos como produtos de nicho black Ou seja São produtos que tem Promessas muito fortes Promessas assim que Como eu posso dizer? Ultrapassam as políticas do Google Ads Então O Google Ads acaba reprovando Então tem uma forma certa De a gente usar esses links da Bripe E da Monetize lá no Google Ads E lá na aula passada Eu falei a mesma coisa Que eu vou te falar aqui nesse vídeo Se esse vídeo aqui Alcançar pelo menos 500 likes E 500 comentários Me pedindo pra mim gravar o vídeo Eu vou gravar um aulão Te dando algumas dicas De como que se faz Pra você colocar os links da Bripe Lá no Google Ads De uma forma que você minimize Que você reduza as possibilidades de bloqueio Então se você quiser que eu grava esse vídeo pra você Deixa aí o seu like no vídeo Vem aqui no comentário e digita Sei lá Um emoji Em formato de joinha Ou escreve assim Edson Grava esse vídeo aí pra mim Tá? Escreve aí no comentário Deixa o seu like Vou ficando por aqui E eu te vejo na próxima aula de Google Ads Até lá